A OCP, Concurso Público Assistente Administrativo Língua Portuguesa Porque algumas pessoas poderosas agem como tiranos Diana Carolina Prado Nos anos 70, o psicólogo Felipe Zimbardo queria entender porque as prisões são tão violentas Então ele decidiu criar uma prisão artificial no porão da Universidade de Stanford Os voluntários do experimento foram divididos entre prisioneiros e guardas que deveriam cumprir nesses papéis duas semanas Porém as condições ali ficaram tensas Foi necessário acabar com tudo em apenas em seis dias Logo no começo as pessoas assumiram o papel de guarda E se tornaram extremamente sádicas e autoritárias Impondo castigos como privações de sono e comida Os prisioneiros respondiam fazendo rebeliões Esse é um ótimo e macabro exemplo Como o poder corrompe as pessoas Nós sabemos que a vida real e muita gente poderosa faz coisas parecidas ou pior Os pesquisadores da Universidade de Stanford, no sul da Califórnia Fizeram um estudo a ser publicado no Journal Experimental Social Psicológico Para entender melhor porque esse tipo de coisa acontece E descobriram que o problema está na combinação do poder e baixo status No experimento os autores simularam animidades de uma empresa que dividiram voluntários Aleatoriamente em papéis de chefes subordinados Variando seus status e poder Em seguida esses indivíduos puderam selecionar tarefas de uma lista de ideias para outros executarem O ano de estado mostrou que as pessoas com o papel com maior poder e menor status Escolhendo atividades mais humilhantes para os seus parceiros Por exemplo, latir como um cão três vezes do que qualquer outra combinação Os pesquisadores chegaram à conclusão de que Quando as pessoas recebem um papel que lhe dá poder Mas não tem respeito que normalmente acompanha Pode acabar se empenhando em um comportamento degradante Elas se sentem mal em estar na posição de baixo status E acabam usando a autoridade e humilhando os outros Para sentir-se melhor Tipo É o tipo que acontece com aquele chefe tirano Que ninguém respeita Que ninguém respeita e todo mundo odeia Isso pode contribuir para abusos cometidos por militares em prisões Bem como os experimentos em Zimbábio nos anos 70 Em ambos os casos os guardas tem o poder que ele falta de respeito e admiração dos outros Nas descobertas indicam a experiência de poder sem status Se como um membro de forças armadas ou como um estudante universitário Que o participante do experimento pode ser catalisado Com comportamentos degradantes Que podem destruir relacionamentos e impedir a operação do desestudo Os pesquisadores de Stanford e Northwestern Reconheceram porém que há outros fatores envolvidos Só porque uma pessoa tem um poder ou está em uma posição de baixo status Não significa necessariamente que ela irá maltratar os outros Há sim essas histórias de poder corrompem e nem sempre é verdade Mas a alternativa é encontrada por eles para evitar abusos E encontrar formas para todos os indivíduos independentemente do estado Dos seus papéis Que se sintam respeitados e valorizados O respeito alivia sentimentos negativos sobre a sua posição E nos leva a tratar os outros de forma positiva Diz o estudo Também é importante haver oportunidades para crescimento Pois a pessoa tende a melhorar o seu comportamento e os seus sentimentos Quando sabe que pode ganhar uma posição melhor no futuro A adaptação, sei lá do que Primeira questão Deveria cumprir esses papéis por duas semanas A expressão destaca, refere-se a Prisões violentas, voluntárias de experimento Prisioneiros e guardas, condições tensas e tiranos Em porém as posições ficaram tão tensas, foi necessário acabar com tudo em apenas seis dias O termo de chacado expressa Afirmação, lugar, intensidade, tempo e negação Então A também Em relação ao texto é correto afirmar que A O experimento realizado pelo psicólogo Zimbardo em 1970 serviu como exemplo de como o poder pode corromper as pessoas B O experimento realizado pelo psicólogo Felipe Zimbardo em 1970 obteve tanto sucesso que deputou durante seis meses C O experimento de Stanford em 1970 O experimento de Stanford e Nostra Westerda comprovou-se que quando mais status maior poder e a pessoa tem mais empenha a humilhar os outros D. O experimento de desembargo, os participantes decidiram os papéis de chefes e subordinados, nos exemplos de Stanford, Nostra e Northwestern. Os papéis eram guardados de prisioneiros, que é os prisioneiros de Stanford e Nostra e Western. Reconheceram que a combinação de baixos status e o poder é o único fator que contribui para que as pessoas tenham comportamentos degradantes. Reconheceram que a combinação de baixos status e o poder é o único fator que contribui para que as pessoas tenham comportamentos degradantes. Acho que eu vou votar o M. É. É. 4. Os prisioneiros responderam fazendo rebeliões. O termo destaque foi colocado entre aspas para destacar a diferença entre os papéis dos guardas e dos prisioneiros. No exemplo que realiza a oposição vivenciada entre os prisioneiros e os guardas dentro da prisão de Stanford. O que termo se trata de estrangeirismo? Não. A mudança do intelectual em citação direta. Ou dentro do texto. Que o experimento de Zimbábue e os prisioneiros não eram, de fato, prisioneiros, mas pessoas que estavam simulando os papéis. O que é isso mesmo é? Vamos ver se acerteu aí. O gabarito. Tchum 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 tchum. É a tarde. Eu não sei. Eu não sei. Eita, pela. A existente. É esse aqui mesmo. Agora, a primeira errei. A segunda errei. A terceira errei. E é 4.66. E em 4.61.